Olá, hoje vamos te mostrar como se utiliza o cabelo no exército. Vais precisar de gel, laca, trabeções, elásticos e uma rede. Primeiro, faz um rabo de cabal. Depois, colocas gel ou laca e trabeções, se precisares. O segundo passo é fazer uma trança, que se utiliza no treino físico e nos exercícios operacionais. O terceiro passo é enrolar a trança, colocar a rede e o cabelo está pronto. Fica atento às próximas dicas do exército de repostamentos.